Aquela situação ali do bairro Bomba, no balão do bairro Bomba, é complicada, é um problema antigo que vem causando transtornos aos motoristas. E nesse período de chuva, a situação fica ainda mais complicada. Vamos acompanhar. Em Picos, quem passa por esse trecho da BR-316 no bairro Bomba, precisa desviar de vários buracos. Péssima, é péssima. Aqui a situação é triste. A gente queria que o governo federal mandasse organizar isso aqui através do DENIT, né? Está perigoso, sim. Correr algum risco de algum acidente, muito buraco. É intransitável, você está vendo aí, não pode cair um pigo d'água aqui na nossa cidade e começa a se transtornar os buracos aí, dificultando o nosso tráfego. Carro quebra aqui direto, tanto como o motocicleta como o carro fica nesse engavetamento. Além dos buracos, seu Francisco, que é ciclista, também disputa espaço com veículos, arriscando a vida. É ruim, tem dia que é obrigado eu rodear por aquela lama ali para poder passar. É ruim demais, é complicado. É obrigado a parar, os cabos passam tirando fino no cabo, é perigoso. E o buraco é o pior, tem muito. Por causa de todo esse problema, alguns condutores até pegam a contramão para conseguir passar. Transitar na principal BR que corta picos tem sido uma missão difícil não só para quem possui veículo, como também para pedestres. A situação fica ainda pior no período chuvoso. Presenciamos um homem transitando a pé pela rodovia. O pedestre todos os dias passa pelo local. E agora, no período chuvoso, além de enfrentar as motos, os carros e os caminhões, ele também precisa enfrentar a lama. É muito difícil, porque a gente vê que muitas pessoas respeitam, né? E muitos não respeitam, entendeu? Aí a pessoa tem que parar para poder passar. Muitos param e muitos não param, entendeu? Mas o que me disse mesmo era ajeitar, entendeu? Para ficar bom. Esse buraco aí causa muito acidente, entendeu? Aí fica ruim para a gente, cana de a pé, entendeu? E olha, a gente recebeu agora há pouco uma nota emitida pelo DENIT sobre a situação dos buracos lá na Avenida Deputado Saurtiga, na BR-316. Matéria que a gente veiculou no início do nosso telejornal. O supervisor da unidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes em Picos, o engenheiro Elvo Marton Lima, explicou que nos próximos dias serão realizados reparos nos pontos que apresentam desgaste da pavimentação. A gente vai ficar aguardando essa reestruturação lá da BR-316, uma via que está bastante complicada, né? A situação que se agravou agora com essas últimas chuvas.